Também na Praça Rústria, também ali no solto de São Paulo. Eu acho que nos anos 90 o hip hop chega mais forte no estado do norte, nordeste. Muitas dessas coisas que eu falei já acontecia sem estar vinculado ao hip hop, sem saber direito o que era. Já ia com o tempo solto. E temos tantos de improviso no Brasil, a gente tem o cururú, que é dessa região. Todo mundo já ouviu falar do cururú? Não? O cururú é um improviso caipira, e os caras improvisam bastante sobre a moça e senhora, o suqueiro, a proteção e tal. Tem o Repente, no nordeste, esse ali todo mundo conhece, mas o hipertensio do Repente tem rolado, um pouco, né, o caralho que tá no livro dele, tá com castanho, cremo na hora. Que são as primeiras pertences de improviso no Brasil, antes do rap, que surgem no nordeste, já então o Repente surge no nordeste, sei lá, há 400, 300 anos. Como tinha o quilombo dos Palmares, já era um quilombo muito grande, praticamente uma cidade inteira, já falava muito essas expressões. de repente é muito ruim no nordeste, porque os caras fazem o Repente, geralmente eram caras alfabetas. Por serem alfabetas, eles aprimoraram muito a oratória. Daí, tipo, eu vou pular o Rep logo, né, é isso que vocês querem saber. A gente começou essa ideia aí do consultor de rima... Garanta que você não vai perder nenhum episódio do consultor de rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Violent hip-hop, money flip-flops, Komodos won't book, but it still rocks.